1966, ditadura militar. Meu pai foi preso em Pernambuco, acusado de organizar os camponeses na sua luta por legítimos direitos. Pouco antes dessa prisão, foi colocada uma bomba no aeroporto de Guararapes que acabou matando uma pessoa. A direita pernambucana, os fascistas e a imprensa daquela época quis juntar dois fatos. Quis dizer, em determinado momento, que meu pai tinha sido responsável por aquela bomba no aeroporto. Meu pai jamais foi sequer acusado formalmente de ter colocado a bomba. Em 1995, o delegado Van de Kolk, que era um esbirro da ditadura, um daqueles torturadores da época, foi ao diário de Pernambuco novamente acusar meu pai de ter colocado a bomba. Um fato absolutamente calunioso. Meu pai abriu um processo contra o diário de Pernambuco por ter publicado essa matéria. Esse processo demorou anos para ser julgado. Meu pai foi vitorioso na primeira instância e depois meu pai recorre ao Supremo Tribunal de Justiça, onde é vitorioso novamente muitos anos depois. O diário de Pernambuco, não satisfeito, recorre ao Supremo Tribunal Federal. Meu pai é novamente vitorioso no Supremo Tribunal Federal. Agora o Supremo decide transformar esse caso numa tese. Uma tese que obriga os órgãos de imprensa a não publicar fatos inverídicos. Que obriga os órgãos de imprensa a ter o dever de cuidado de verificar se uma determinada acusação de um entrevistado, ela tem base na realidade. As fake news têm inundado a internet e as plataformas têm que ser responsabilizadas. Foi uma grande vitória da justiça em nosso Brasil. Parabéns ao Supremo Tribunal Federal.